Agora! Senta aí. Acho que você está sentado em cima dos meus dentes. Seus dentes? Que horror! Que nojo. Ei, garoto, que devo. Van Welker, você está aí? Van Welker! Van Welker! Quem é você, afinal? É Denis Van Welker. Prazer em conhecê-lo, Denis. Meu nome é T. R. Polk. Estou à procura de Denis Van Welker. De acordo com as minhas fontes, é você. Sinto muito. Eu sou o Rolando J. Orlando. Espera aí. Eu comprei esse trailer de um sujeito chamado Van Welker. E o tal do Van Welker? Tem um carro? É, imagino que sim. Pra puxar o trailer.